Tabelas. Primeira coisa é procurar não. Quase sempre uma tabela dá para uma boa figura. Então, eu acho muito melhor não usar tabelas. Se é uma tabela que você não pode expressar tudo nessa figura, então alguma é apêndice. Mas pouco, o mínimo que você pode de tabela. Simplesmente o leitor tende a não ler a tabela. Toma muito espaço. Eu prefiro que você coloque todos os dados. Todos os dados e a tabela. Mas ninguém vai ler poucas vezes que a gente lê. É só para que pensam que se essas quatro tabelas para seu artigo são necessárias. Ok. A mesma coisa, a gente sempre está com negrito. Normalmente não é permitido. Às vezes sim. A outra coisa é que vejam que é difícil ver. Você não pode ver que isto está negrito e isto não. E quando a gente usa isso para indicar significância, às vezes fica difícil de ver. Então, todos devem pegar a linha de baixo. Você tem que ser consistente no formato dos numerais. menos e menos a gente está usando... Como é que é isso? Colapé. Colapé. Ok. Normalmente, mais vai para a cabeceira da tabela. O mais importante é que dentro do corpo da tabela tem uma linha. Dentro de toda a tabela tem uma linha vertical. Então, mais ou menos assim. Pode que numa cabeceira complexa você tenha outra linha para agrupar colunas. Mas normalmente é só isto. E outro artefato da história é que as legendas de figuras vão numa página separada pela reprodução fotográfica que antes faziam. Mas a legenda da tabela vai com a tabela porque é texto. Ok. Vão até o fim. Depois das figuras. As páginas não numeradas. Igual que com as figuras. Não mencionei isso com figuras. Páginas não numeradas. Uma tabela por página. E a mesma coisa. Cabecera. Doas linhas dentro. E uma coisa simples. Uma outra pergunta. E cadenas. Já que se percibiam que o rosto da tabela está dentro. Tchau. Tchau. Tchau.